Quando eu terminei a faculdade de design de interiores, eu achei que eu não estava apta a ir para o mercado de trabalho. Eu me sentia muito insegura, porque eu falei agora, eu tenho a sensação de que eu não sei nada. E aí eu comecei a procurar cursos para fazer, mas a minha preferência era fazer curso presencial. Só que eu não achei nada assim por perto e eu resolvi procurar online. Só que eu tinha aquela insegurança, eu falei, nossa, será que é confiável? Será que o curso vai ser bom? Aí um dia eu vi um vídeo seu, Amanda, contando a sua história de como você começou e me passou muita segurança. E eu fiz o curso, na verdade eu fiz ele de uma maneira corrida, sem fazer os exercícios, porque eu estava muito ansiosa. Falei, quando eu terminar eu volto e vou fazendo todos os exercícios. Eu fiz o curso, amei o curso, aprendi. Eu acho que se na faculdade eu tivesse tido o conteúdo que teve no seu curso, Amanda, nossa, eu não teria saído tão insegura. Eu saí bem, eu terminei esse curso bem feliz mesmo, porque eu não tinha nem noção de etapas de projeto, quando eu terminei a faculdade, né? E o seu curso deu noção de tudo isso e fiquei bem feliz. Hoje eu me sinto muito mais segura para ir atrás de alcançar alguma coisa na área. Eu não esperava ter tanta coisa, tanto conteúdo. Não esperava mesmo, me surpreendeu já nos primeiros dois módulos. E você dar uma aula tão bem explicada sobre isso, sobre valores, sobre quanto cobrar, que ali eu já fiquei encantada pelo curso. Obrigado.